Quando a bola muito dura, o gramado, a bola pererecana, os dois tínhamos optado por aquela ligação direta. Deu toda hora o lançamento, o lançamento, o que favorecia mais o sistema defensivo de ambas as equipes. O Souza conseguiu um gol, nenhum desses lançamentos podia ir de Ceará, ele acaba se atrapalhando no chute. Erra o chute, mas consegue dar o passo para o Jacaré que vem na entrada da área. E numa grande finalização ali do Jacaré, fez 1x0 para o Souza, dando essa vantagem para o Souza. E eu dizia, agora a gente vai se organizar mais para sair num contra-ataque. Acontece que não aconteceu. O Souza, o primeiro tempo acaba sem nenhuma grande emoção a mais. Nem o Maracanã, nem o Souza construíram mais nada no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, o Maracanã fica mais com a bola, mas nessa ligação direta, a todo momento ligação direta, ligação direta. E o Souza sem conseguir encaixar um contra-ataque.